Pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência prática sobre o sistema solar de geração de energia solar fotovoltaico A gente encontra no Youtube vários vídeos, mas muitos desses vídeos são feitos por técnicos E no meu caso não, eu não tenho nenhum interesse em manipular informações Eu vou falar com vocês aqui com muita sinceridade a minha experiência e passar também algumas dicas mostrar algumas questões na prática para vocês sobre esse sistema que está cada vez mais famoso que seria a energia solar fotovoltaica Fica comigo até o final, porque no final desse vídeo eu vou inclusive mostrar para vocês na prática como é que foi a questão das contas, dos valores das minhas contas de energia Vou mostrar também quanto eu paguei no sistema E não sei na verdade, pessoal, como é que está essa proporção aí porque eu não fiz os cálculos ainda Eu vou fazer junto com vocês nesse vídeo para ver quanto tempo eu vou gastar mais ou menos para poder recuperar o dinheiro que eu investi Tá bom? E vou mostrar para vocês algumas coisas que eu não sabia também, que eu fiquei sabendo depois E eu acho que realmente serão informações úteis para que você possa decidir colocar ou não esse sistema na sua casa Ok? Quem conhece nosso canal sabe que o objetivo desse canal é justamente esse Passar dicas práticas para que você possa aí tomar suas decisões, se inspirar Voltado para a construção, quem está construindo ou pretende construir E nesse caso aqui, geração de energia também Para gerar uma economia aí na sua energia elétrica Ok? Então tá bom, pessoal Olha só Esse sistema aqui é o sistema que eu saí na minha casa Um inversor da marca Frônios Já é interessante na minha opinião Esse panorama aqui Porque muitas pessoas não sabem Que tipo de aparelho Você vai ter que ter na sua residência aí Nesse sistema de geração de energia Então, aí ó Apresento para vocês O tal do inversor Eu não sou técnico, conforme eu disse E o que eu sei E o que posso passar para vocês É que ele pega a energia que as placas Que estão lá no telhado Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Ele pega essa energia que essas placas geram E joga, transforma em energia elétrica comum E joga para a rede da operadora Da distribuidora, que no meu caso é CEMIG Então, assim, em termos simples Eu entendo assim Que ele transforma em energia solar Em energia comum E joga essa energia para a rede Ok? Essa é a função do inversor E aí está ele Esse inversor, pessoal Ele existe de várias potências Por assim dizer Eu nem sei se o termo certo seria potência Mas, tipo Existe de 5K 4K 3,5K E isso vai depender da sua demanda A empresa que vai instalar o sistema para você Vai fazer esse cálculo Ela vai ver lá Qual que é a sua necessidade A sua demanda De acordo com as suas contas E vai fazer esse dimensionamento Para ver quanto você precisa de geração Aí vai dimensionar o inversor e as placas solares No meu caso Eu coloquei esse inversor de 5 E se eu não me engano São 12 placas Eu fiz isso com base na orientação da empresa Que instalou para mim Só que eu quis colocar um pouquinho acima Do que foi dimensionado para mim Eu prefiro trabalhar com sobra Eu acho que para mim o de 4,5 já atenderia bem Mas eu preferi Eu optei por colocar esse de 5 Se eu não me engano É 5K mesmo 5KW Se eu não me engano Mas vamos trabalhar aqui Com termos leigos Tá pessoal Porque conforme eu disse Repito Eu não sou técnico da área Então tá bom Então esse é um de 5K Da marca Fronos Pesquisei bastante Sobre a marca Antes de comprar Porque isso é um Produto que vai ter Que um aparelho Que vai ter que durar Por muitos anos Para poder compensar o investimento Então precisa ser um produto de qualidade E conforme nós sabemos Existem eletrônicos De todos os tipos Isso aí nada mais é Do que um produto eletrônico Cheio de tecnologia Então se não for uma marca boa Essa economia Que você vai ter Vai se perder com manutenção Então eu pesquisei bastante E de acordo com a minha pesquisa Essa marca Fronos É uma marca boa Produzida inclusive Aqui ó Na Áustria Tá Eu comprei os painéis Da marca Web 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 Se não me engano Que também De acordo com as minhas pesquisas São placas de excelente qualidade Tá bom Olha só pessoal Então basicamente O sistema Ele tem O inversor Junto com o inversor Nós temos aqui Algumas caixinhas Que foram colocadas Ó Esse aqui são disjuntores Tá É Na verdade é um sistema de proteção Me parece É Quem é da área aí Vai saber Melhor Ó Clamper Então é um sistema de É um sistema de proteção Para o equipamento Tá Nós temos aqui também Mais uma caixinha Tá vendo Que também tem Esses disjuntores Ali ó Furaram a laje Tá E passaram aqui Fizeram essa instalação Isso aqui De acordo com o instalador Poderia ter sido instalado Fora da residência Mas eu optei por colocar Interno pessoal Porque é um produto caro E um produto que Quanto mais protegido ficar Na minha opinião Melhor Concorda Então eu não achei Assim interessante Colocar externamente Não Claro que Isso gera Um certo Poluição Estética Né Isso aqui não é bonito Mas Eu vou explicar Para vocês daqui a pouco Pessoal Que isso foi instalado Na minha casa Que é uma granja Né Uma casa que a gente Passa final de semana Casa de roça Então Você pode ver Inclusive Que a casa ainda Está em reforma Tá vendo Então Então a questão de estética Não era uma preocupação Nossa aqui Tá bom Então eu optei Por colocar ele Internamente Para proteger Que é um investimento Alto Né pessoal Eu nem lembro Exatamente o quanto Que eu paguei Mas Eu vou pausar Esse vídeo Daqui a pouco E vou fazer um vídeo Lá em casa Para mostrar para vocês As contas E neste próximo momento Eu vou mostrar para vocês Todos os valores De investimento E valores que estão Sendo gerados De economia Então fica comigo Que eu acho Que vale a pena Muito bem Então vamos ver aqui A questão do espaço Eu vou pausar o vídeo aqui Eu vou pedir para o meu filho Filmar agora Só para eu medir Para vocês aqui Esse equipamento Para que vocês possam Ter essa ideia Sabe De quanto de espaço Que isso aqui Vai ocupar Que eu acho Que vai ser interessante Para vocês Tá bom Só um momento Então pessoal Olha só Vou fazer a medida Para vocês Ele tem Mais ou menos 65 centímetros De altura Mais ou menos 47 45 centímetros De largura E tem mais ou menos 16 centímetros De profundidade Tá bom Então esse corredor Mais ou menos 30 por 25 23 Por 18 Tá bom Então eu acho Que deu para ter uma ideia Preciso pausar não Lucas Pausou não né Só me passando lá Aqui por favor Tá bom Tá bom pessoal Então Essa é a questão da medida É interessante Que ele mostra aqui Ó Ó A potência Que está sendo gerada No momento Tá Isso aqui vai depender Da quantidade de sol Que tem Tá No momento Está gerando 4.130 122 W Que eu acredito Que seja o watts Né Watts Então Ele tem uma potência Máxima de 5.000 Então não passa também De 5.000 não Tá Todo conjunto Tem uma potência Máxima e média De 5.000 Então esse valor aqui É um valor até alto Tá Porque no momento São mais ou menos 11.30 da manhã Deixa eu confirmar aqui Quantas horas Lucas Deixa eu ver aqui pessoal São 11.10 Da manhã Tá Tá com sol Olha lá o sol Ó Esse vídeo vai ficar bom hein Ó Solta Tá aí Então Tá com uma geração Boa de energia Então aqui Você consegue acompanhar Tá A geração E também existe Um aplicativo Que você consegue Acompanhar De qualquer local Do mundo Olha que bacana Eu acredito Que todos os inversores Têm Tá É Esse Fronos Tem um muito bom Que você consegue Acompanhar Então de qualquer lugar Do mundo A quantidade Que está sendo gerada De energia solar A potência Melhor dizendo Você consegue Acompanhar O acumulado Você consegue Acompanhar Tipo assim Ver quanto que gerou No mês No ano Você consegue ver A temperatura Que está No local É óbvio Que você precisa ter No local De instalação Do equipamento Uma internet Né Nós temos internet Distribuída por um Roteador Wi-Fi Então isso nos dá Essa possibilidade Também de acesso Pelo aplicativo Muito bem pessoal Então deixa eu ver O que mais Que eu posso dizer Para vocês Aqui Marca Já falei da marca Já falei Que aqui a gente tem É como acompanhar A gente não fica Olhando isso aqui Direto Obviamente Desde que no final Do mês Gere energia suficiente Para poder atender Essa casa aqui E a nossa outra casa E aí já entra Uma questão importante Pessoal Não sei se vocês sabem Mas é possível Você instalar Essa geração De energia Atendendo mais De uma residência E foi o que eu fiz Eu tenho uma outra casa Que é minha casa principal E eu não queria Colocar esse sistema lá Porque é uma casa nova Eu não queria Que o pessoal Subisse no telhado Para colocar Placa Fiquei com medo De amassar as telhas Porque lá tem Um telhado embutido E a gente sabe Que isso costuma Gerar vazamentos Mas claro Que uma instalação Também bem feita Para profissionais Com experiência Não vai ter Esse tipo de problema Mas enfim Eu achei melhor não Aí eu descobri Por meio de uma amiga Que era possível Fazer dessa forma Você instala em uma casa E essa mesma instalação Atende mais de uma casa Inclusive no meu caso Essas casas São em cidades diferentes Olha que bacana Agora Tem um detalhe Para que isso possa ocorrer As duas casas Precisam ser Atendidas pela Mesma concessionária Eu nem sei Se o termo certo É concessionária Mas Me perdoe Se não for No meu caso CEMIG As duas casas São atendidas Pela CEMIG E outro detalhe As duas casas Precisam estar A conta de energia elétrica No mesmo nome No meu caso Não era Mas o que eu fiz Simples Lá era no nome Da minha esposa Na minha casa principal E aqui era no meu nome O que eu fiz Transferi Aqui para o nome dela Tá Como se fosse Um aluguel Isso aí é fácil De fazer Tá pessoal Então a CEMIG Agora está no mesmo nome Nas duas casas E foi possível Fazer essa instalação Compartilhada Como é que funciona É claro Durante lá A compra Eu já informei isso Para a empresa E ela já fez A questão Do dimensionamento Já Para atender As duas residências Então pegou Aqui a conta De energia Dessa casa Pegou A da outra casa Fez uma média De quantos KWh Que eu estava Consumindo por mês E dimensionou Então De acordo Então O que acontece Nós temos Então aqui A energia A minha conta De luz Sendo atendida Por esse sistema E na outra casa Também E isso é muito Prático Pessoal De repente Você pode fazer Até aí Um Um acordo Com algum parente E compartilhar A instalação Cada um paga De repente A metade Do valor Ou proporcional E dá para Recuperar Esse investimento Em menos tempo Fica a dica Eu não sabia Que era possível E Achei muito interessante Depois que eu fiquei sabendo Então a energia Pessoal Que é gerada Lá pelos painéis O que acontece Ela vem aqui Para o inversor O inversor Vai transformar Essa energia Em energia elétrica Comum Em termos simples Óbvio Conforme eu disse Eu sou leigo Sou apenas um usuário Mas foi o que eu O que me Repassaram Me orientaram O que acontece O inversor Tem essa função De pegar a energia Gerada pelas placas E transformar Em energia elétrica Comum Tá E ele envia Essa energia Para a rede Da concessionária No meu caso Semic Aí é interessante Também eu mencionar Para vocês Que o relógio Aquele relógio Que mede O consumo Ele é substituído Tá Quando você faz A instalação Do sistema fotovoltaico Ele passa a ser Um reloginho Bem bacana Por sinal Moderninho Ele é digital E ele vai fazer Lá o registro Da energia Que você injetou Na rede E da energia Que a Semic Julgou para você Tá Porque aí Você pode pesquisar Depois Tá pessoal Não vou entrar Em detalhes técnicos Porque conforme eu disse Eu não sou técnico Mas O que que acontece Quando você Está gerando energia Parte dessa energia Você consome No momento Da geração Tá Então eu estou Com a televisão Ligada ali Por exemplo Então eu estou Consumindo Essa energia Que está sendo Gerada O excedente Vai para a rede Da Semig E à noite Por exemplo Quando não tiver Sol Eu não vou estar Gerando energia Obviamente A Semig Vai injetar A energia Dela Na minha casa Para suprir A minha demanda Então O relógio Vai fazer Essa medição Do que entrou Do que saiu Para que você possa No final do mês Ver o que que você Está devendo Ou No meu caso E é o que deveria acontecer O que sobrou Tá E esse valor Que sobra Ele fica De crédito A Semig Não te compra Ele A operadora A concessionária Não vai te pagar Por esse valor Que sobra Você vai manter Esse valor Lá na sua conta Inclusive aparece Esse valor Ele vai ser Como se fosse Um banco De energia Para você Usar Essa energia Essa sobra Quando Por exemplo Aquele mês Assim Que ficou Mais nublado Que teve Menos Sol Você não Conseguir gerar O suficiente Para atender A sua demanda Olha que interessante Aí Vai ser usado Esses valores E tem um detalhe Interessante Confere aí Depois Mas se eu não Me engano Esse Essa sobra Esse banco De 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 sobra Ele dura aí Mais ou menos Cinco anos Se você não Usar esses valores Dentro de cinco anos Esses valores Expiram Mas aí você Precisa confirmar Essa informação Porque eu não me lembro Aqui exatamente Agora Mas é assim Que funciona Então pessoal É Uma coisa também Que eu não sabia E que eu achava Melhor dizendo Que acontecia Mas não acontece É tipo assim Acabou A energia elétrica Acabou no bairro Por algum motivo Uma chuva Por exemplo Ou um Um acidente Que teve Algum poste Eu pensava Que eu continuava Tendo energia Na minha casa Porque eu pensava Assim Poxa Eu tenho geração De energia fotovoltaica Então o bairro Todo vai ficar Sem energia Menos eu Mas isso não acontece Infelizmente Porque esse sistema Mais comum De fotovoltaica Ele não tem Ele chama On grid Ele não tem Armazenamento Em bateria Que seria O sistema Off grid Esse sistema Off grid É usado Em algumas situações Mas é um sistema Caro Então Resumindo Acabou a energia elétrica No bairro Na sua casa Também vai acabar Eu pesquisei Sobre isso aí Dizem Que há uma resolução Da tal Da ANEL Que é quem controla Quem regulariza Esse sistema Até mesmo Por medida De segurança Eu não sei Os detalhes E não vou entrar Nesse mérito Mas o que eu quero Que vocês saibam É isso Se a energia Do bairro Da rua Acabar Você não vai ter Energia Mesmo que esteja De dia É uma coisa assim Seria ótimo Né pessoal Você ter Essa energia Mesmo sem Energia elétrica Da rua Claro que Durante a noite A gente sabe Que não seria possível Porque não tem sol Mas durante o dia Seria ótimo Mas isso não Acontece na prática Acabou a energia Do bairro Você também Fica sem energia O inversor Ele desliga Ele para De funcionar Também Então pra que Eu vou ter Então Energia fotovoltaica Pra gerar economia Na sua conta Só por isso E claro Também Tem a questão Ambiental Né É você Acaba Contribuindo Pro Pra essa questão De energia Limpa Contribuindo Aí pro Meio ambiente Tá bom Pessoal Então Mais essa Dica aí Aqui É uma casa Não sei se eu já falei É uma casa De De rosta Inclusive em obra Então A questão Da estética Do equipamento Aqui É não Não incomoda A gente Porque Eu acho Inclusive Que é muito melhor Foi muito melhor A gente Deixar ele interno Do que Deixar ele Externo Né Pra questão De Segurança Eu vou pausar De segurança Não De proteção Do equipamento Eu vou pausar O vídeo Agora Eu vou mostrar Pra vocês Lá fora Como é que ficou Não vou nem pausar Não Deixa eu só mostrar Aqui pra vocês Por baixo De uma vez Olha só Tá vendo Aqueles Suportes De metal Ali É onde Estão fixados Os suportes Olha que bacana No caso De telha colonial Não precisa Nem de quebrar Furar a telha O próprio Suporte Das placas Ele já foi Desenvolvido Pra você Conseguir Fazer Essa fixação Olha só Sem furar O telhado Eu achei Isso bem bacana Aqui Vocês vão conseguir Ver melhor Olha só Que legal Agora eu vou mostrar Pra vocês Ali As placas Aí pessoal As placas Bacana Ali a carcaça Do relógio Continua a mesma Tá Do padrão Aqui A gente chama De padrão Semig Continua mesmo Só lá Por fora Depois eu vou Mostrar pra vocês É que muda Fica um Interior Dele digital Mais moderno Um outro detalhe Interessante Pessoal É o barulho Ele gera Um certo ruído Mas apenas Ruído De ventilador Tá Ele tem uma Ventuinha Interna Ali pra Refrigeração Então o barulho Que ele gera É nesse sentido Não incomoda A gente Aqui não Ele tá Um pouco Distante Dos quartos Os quartos Estão no fundo Aqui tem o banheiro Então isso Não nos incomoda Não Mas eu acho Importante Frisar Mencionar isso Pra que vocês Saibam Eu vou ficar Quietinho aqui E vou tentar Filmar pra vocês O barulho Ó Tá vendo Não sei se tá dando Pra ouvir Mas Ó E isso É correspondente Também É proporcional Melhor dizendo A potência Gerada Então agora Ó Tá gerando 4.400 e pouco Então Tá gerando Bastante Tá quase Tá praticamente Na geração máxima Né Então esse barulho Seria mais ou menos O barulho mais alto Né Que ele geraria Tá vendo Ok Aí ó Tá que gera Isso é ótimo Pra mim Né Muito bem Pessoal Deixa eu ver se tem Mais algum detalhe Pra mencionar Aqui Aí eu vou pausar O vídeo E vou depois Continuar Emendar Um outro vídeo Lá na minha casa Mostrando pra vocês A questão das contas Eu vou dar uma pausada Aqui Se eu lembrar De mais alguma coisa Relevante Eu volto com o vídeo E falo com vocês Ó Uma coisa interessante A mencionar também Pessoal É que a instalação Disse é super rápida Tá O pessoal fez isso aqui Em um dia Teve que voltar Em um dia seguinte Pra poder fazer Alguns ajustes Mas é muito rápido Tá É Quebrou uma ou outra Telha lá em cima Mas É Eu acho que acontece Né Aqueles painéis São São grandes Mas tranquilo Não é uma instalação Suja Aqui Já tinha até um buraco Na laje Ali Então Foi tranquilo Precisa fazer De repente Um furo Né Na sua laje Pra poder Atravessar A fiação Ali Que vem do Do painel Mas é nada demais Tá vendo Apenas um furo Então Assim É bem simples A instalação Simples Rápida Não é uma coisa Que teria que quebrar Né Sair quebrando Eu tinha até Essa impressão Claro Vamos supor Que você quisesse Embutir De repente Aquele Aquele cano Aquele tubo Ali Poderia Mas Não foi o meu caso E mesmo assim Não faria tanta sujeira Assim Aí você teria O cano embutido Mas teria de qualquer forma Que ter o equipamento Uma coisa que você pode fazer Inclusive Eu tenho no meu canal Aí Um vídeo Que eu fiz Um móvel de madeira Pra poder camuflar Esconder Um ar-condicionado Tá Que tava Num cômodo Aí da minha casa Se você tiver curiosidade Assiste esse vídeo Depois Né Procura aí no canal Que você vai encontrar E você pode fazer Uma coisa parecida aqui Né Um móvelzinho Ripado Bonitinho Pra poder esconder Caso O problema da estética Venha lhe incomodar Né É uma dica interessante Também na minha opinião Aí pessoal Quanto mais demanda Você tiver Maior será E mais caro Será o sistema Tá Isso vai ser Conforme eu já disse Vai ser calculado Pela empresa Que vai fazer a instalação Então Quanto maior Né Quanto mais Quilowatts horas Você gasta por mês Aí na unidade principal Ou na outra unidade Também Que porventura Você venha colocar Integrado Maior e mais caro Vai ser o sistema Então eu preciso Dimensionar direitinho Pra que você Não gaste demais Né Desnecessariamente Num sistema caro E também Não coloque Sistema de menos Né Que vai gerar Menos energia Do que você consome E aí você vai ter Que continuar Pagando o excedente Na sua conta De energia elétrica Então precisa A pessoa que vai Fazer aí O cálculo Precisa fazer Muito bem Feitinho Né E outra Se você coloca Um sistema E depois você Resolve colocar Mais uma casa Interligada Aí vai ser complicado Porque o sistema Já foi Calculado Pra uma casa Só Entende Então você precisa Definir isso Antes de instalar Porque se não Depois Aí você vai ter Que trocar o inversor Né E as placas Não vai ser suficiente Pra atender Mais de uma casa Então olha bem Isso aí Antes de colocar O sistema Tá ok Essa é uma dica Interessante também E No caso Eu coloquei aqui Um pouco a mais Tá Do que a minha demanda Mas esse um pouco a mais Também não ia atender Mais uma residência É só pra atender De repente Uma demanda extra Que eu mesmo Venha ter Vai que no futuro Aí eu coloco Um equipamento Na minha casa Aqui Ou na outra casa Que consome Muita energia Né Porque o cálculo É feito de acordo Com o seu gasto Atual Mas e se isso Mudar no futuro Né Então Eu achei interessante Já fazer Com Sobra aí Pra não ter Problema Depois Ok Com respeito A manutenção Pessoal Do sistema Não existe Praticamente Tá Você precisa Tipo uma vez Por ano Fazer uma limpeza Nas placas Mesmo assim Se desejar Pode até Porque ela suja Ela acaba perdendo Um pouco a eficiência As placas Solar Aquelas externas Aí você precisa Subir Em cima do telhado Ou contratar Alguém Pra limpar E não Não tem mistério Tá É só mesmo Passar um paninho Úmido Pra tirar aquela Poeira Tá claro Que existem Técnicas aí Que você pode Pesquisar no Youtube Existe até Máquina específica Que faz isso E empresas Que fazem também Mas no final Mas no final das contas O procedimento É simples É só mesmo Lavar Tirar a poeira Da placa E Só isso Aqui com o tempo Pode ser que Esse ventiladorzinho Esse cooler Ele venha Dar algum problema Porque ele trabalha Ali Ele é essencial Pra refrigerar o sistema E ali já tem Até um pouco De poeira De repente Pode ser necessário Uma manutenção De limpeza Desse ventilador Dar uma lubrificação Mas Nada demais Tá Não tem muita Previsão De manutenção No sistema Não Seria basicamente Isso aí mesmo Você também Não precisa pagar Nenhuma mensalidade Pra empresa Que vai instalar O sistema Tá Você paga Apenas uma vez O valor lá Pra instalação Dos equipamentos E depois Não precisa pagar Mais nada Pra empresa Instaladora Eu vou entrar Em detalhes Com respeito A conta De energia elétrica Que eu vou explicar Pra vocês Uns detalhes interessantes Tá Porque ó Já vou adiantar Uma coisa Tem muita gente Que acha Que você não paga Mais energia elétrica Não é assim Tá Existe uma cobrança Mínima Que você vai Continuar pagando Todo mês E eu vou explicar Isso pra vocês Na segunda etapa Desse vídeo Mas pra empresa Não existe Taxa de manutenção Pra empresa Instaladora Do sistema Fotovoltaio Pessoal Deixa eu já adiantar Uma informação Pra vocês Aqui Deixa eu ver Se tá gravando Acho que tá Né Tá Olha só Na minha outra casa Que eu tinha Antes de construir A minha casa nova Eu pagava Eu pagava mais ou menos De energia elétrica 450 470 Cheguei a pagar Quase 500 reais Tá Por quê? Lá Era a nossa casa E o nosso escritório Tá A gente Assim como na casa nova A gente Trabalhava também Na nossa casa antiga A gente tem um Comércio virtual Enfim A gente Trabalha em casa Então A gente pagava mais ou menos Esse valor Porque tinha computadores Ligados o dia todo Tá Tinha também Ventilador Que a gente usava Com muita frequência Ar-condicionado Também tinha Tinha também Um lago Que a gente tinha Assim de jardim Que tinha uma bomba Que ficava ligada Praticamente o dia todo Tá Deixa eu ver mais Qual particularidade Que tinha lá E assim Tinha alguns Eletrodomésticos Eletrônicos Mas Eletrodomésticos mesmo Geladeira mais antiga Máquina de lavar Mais antiga Tinha sistema de segurança Né Câmera de segurança Enfim A gente pagava mais ou menos Esse valor Aí eu mudei Pra casa nova Uma casa grande Muito maior Né Eletrodomésticos Mais novos Tá Também tinha sistema de segurança Também tem sistema de segurança É Tem piscina Mas a gente liga pouco a bomba É Mais o que Enfim Nessa casa nova Eu coloquei o sistema De energia De boiler Tá Aquecimento solar Pra banho Só aí pessoal Já deu uma diferença enorme Esse sistema de energia Esse sistema de energia Boiler Eu recomendo muito Por quê? A gente mudou pra uma casa maior Conforme eu disse Com muito mais lâmpadas Tá Tem a questão dos eletrodomésticos Né Que são mais modernos Eu não sei sinceramente Se eles Gostam mais ou menos Do que os que a gente tinha Na outra casa Tá Isso aí também pode ter interferido De certa forma Mas No final das contas A gente Só com esse sistema De aquecimento solar Pro chuveiro Depois Depois Inclusive Se vocês quiserem Acessar Eu tenho vídeos No canal Também Que falam Sobre esse sistema Só com isso aí Já foi uma economia enorme Porque a gente Passou a pagar Mais ou menos 350 370 reais De energia elétrica Então a gente Mudou de uma casa Pequena Pra uma casa grande Né A gente continuou Também Trabalhando No mesmo ambiente E a nossa energia Já diminuiu Bastante De mais ou menos 500 reais Eu vou depois Na continuação Desse vídeo Eu vou tentar Encontrar essas contas Tá Pra compartilhar Com vocês Valores exatos Mas só pra vocês Já saberem Que o sistema De energia Também Geração de energia De boiler Pra aquecimento Do banho Do chuveiro Já vale muito a pena Então Conforme eu disse A gente passou a pagar 350 370 reais Mais ou menos Só com essa mudança E eu vou mostrar Pra vocês Na continuação Do vídeo Também O resultado Dessas contas Depois que a gente Colocou O sistema Solar Fotovoltaico Tá bom Mas eu só queria fazer Esse parênteses Aí Pra poder mencionar Pra vocês A questão Do Do aquecimento Por boiler Que já gera Uma economia Muito grande Eu vou tentar Encontrar também O valor que eu paguei Nesse sistema Eu usei Um boiler De 800 litros Tá E são Quatro placas Se não me engano Eu coloquei Um boiler Um pouco maior Do que o comum Geralmente o pessoal Coloca de 600 Tá Mas eu coloquei Um pouco maior Porque nessa casa Nossa principal Tem uma banheira E apesar Da gente usar pouco Mas Quando usa A gente Enche ela Com essa água Aquecida Que fica muito Mais prático Então Eu já Preferi Colocar Esse boiler Um pouco Mais Um pouco maior Do que o comum Tá bom E foi realmente Na prática Um excelente investimento Esse aí Assim É um investimento Um retorno rápido Porque o sistema Não é muito caro E nem é muito difícil De instalar também Quem instalou Pra gente Foi o próprio Bombeiro Que fez A parte hidráulica Da casa Então como o custo É baixo O retorno É bem rápido Esse volta Voltar É que o investimento É mais alto Eu vou ter que fazer As contas Com vocês Pra gente poder ver Quanto tempo Que eu vou demorar Pra poder Recuperar esse investimento Tá bom pessoal Então fica assim Daqui a pouco Eu vou Continuar o vídeo Abraço Pessoal Então vamos lá Vamos continuar Então o assunto Aqui Nós começamos Lá na minha Casa Na roça Sobre A questão Do sistema De energia Solar Fotovoltaico Então eu já apresentei Pra vocês Na prática Esse sistema Mostrei o inversor Mostrei o relógio As placas E fiz alguns comentários Tudo isso eu fiz No dia de hoje mesmo Hoje é domingo Dia 22 De agosto De 2021 Agora conforme eu disse Eu estou na minha casa Tá E vou compartilhar Com vocês aqui Algumas informações Interessantes Com respeito A questão dos valores Na prática Como que isso está Então Influenciando aqui As minhas finanças E eu confesso Conforme eu disse Que eu não sei o resultado Vai ser surpresa Pra mim também Porque eu nunca fiz Essa comparação Até porque Não tem tanto tempo Assim Que eu fiz Essa instalação Tá bom Antes de mais nada Eu queria mencionar Que eu não encontrei Aqui pra compartilhar Com vocês As contas As contas Da minha casa Antiga Conforme eu disse Na minha casa Antiga Eu pagava Mais ou menos Por último Ali nos últimos meses Que eu estava lá 450 460 reais Tá bom Quando eu mudei pra cá Uma casa muito maior Tá Eu comecei a pagar Vocês vão ver ali Mais ou menos 350 370 reais Isso porque Nesta casa Eu tenho Um sistema De aquecimento Por meio de boiler Tá vendo Aqui no meu e-mail Eu não encontrei Também O valor Que eu paguei Nesse sistema Mas eu encontrei Essa pergunta Que eu fiz Aqui na época Pro vendedor Do mercado livre Eu não comprei Lá no mercado livre Eu comprei Na minha cidade Tá Mas eu acredito Que o valor Tenha sido Mais ou menos Isso aqui Um kit Tá Da Comeco De 800 litros Eu lembro Que o boiler Era um boiler De baixa pressão E Conforme mostra Aqui Quatro placas Esses coletores Aqui se referem A placa solar Então eu paguei Mais ou menos Isso aí E eu tenho Certeza pessoal Apesar de não Dar pra comparar Porque o ideal Seria Se eu tivesse Assim morando Nessa casa Aqui por um tempo Né Aí eu fosse lá E instalasse Então o sistema De boiler Que seria O aquecimento Deixa eu só Explicar o que Que seria isso Pra quem não sabe O boiler É um reservatório De água Que fica lá Na laje E por meio Dele a gente Consegue tomar banho Por meio De água Aquecida Pelo aquecimento Solar Ou seja Resumindo Pra não ficar Também muito longo Você não gasta Energia elétrica Pra tomar banho Tá Você toma banho Com a água Aquecida Pelo sistema solar Não vou Entrar em detalhes Aqui Pra não Sair do assunto Principal Pra não fugir Do foco Mas o fato é Que seria bom Se eu tivesse Morando aqui Um tempo Aí eu iria Instalar Depois O sistema De energia solar Aquecimento solar Do chuveiro Seria o sistema De boiler Aí sim Eu poderia Fazer um comparativo De uma forma Mais eficiente Mas isso não aconteceu Porque eu já coloquei O aquecimento solar Desde o início Da obra E até É muito mais prático Fazer isso Depois Pra fazer Essa instalação Depois Você vai ter que Entrar com aquele Monstro Daquele reservatório E fica muito complicado Então o que eu posso Comparar É A minha casa Antiga Que era uma casa Pequena Muito mais simples Do que essa Eu gastava mais Com energia elétrica Lá Do que Eu passei a gastar Aqui Mesmo sem O sistema De fotovoltaica Então eu acredito Que se eu não Tivesse colocado O sistema De aquecimento Por meio do boiler Aquecimento do chuveiro Que é o principal Vilão da conta Elétrica Eu estaria gastando Aqui muito mais Do que eu gastava Na minha casa Antiga Concorda? Então eu friso Novamente O sistema De aquecimento Solar Por meio de boiler Ele é muito interessante Claro que na minha Humilde opinião Mas pra mim Foi ótimo Foi muito bom Porque o investimento Não é tão alto E a economia Realmente É muito grande É só você Pensar Pessoal Pensa quanto Que um chuveiro Não gasta Eu aqui na minha casa Três pessoas Tomando mais de um banho Por dia E desde que eu moro Aqui Já tem quase um ano Nunca falhou O sistema Sempre funcionou Porque se ficar aí Uns três dias Nublado Chovendo Aí pode ser Que a água Não esquente A água Dessa Dessa grande Garrafa de café Por assim dizer Que é um Reservatório Metálico Gigante Então Se ficar Três dias Nublado Dizem que A água Não esquenta Mas isso Não aconteceu Comigo ainda Então É assim Muito eficiente E me deixou Muito satisfeito Tá ok Muito bem Mas vamos na prática Agora Mostrar pra vocês Primeiramente Eu tinha deixado Aqui Mas eu já vi Que eu já fechei Deixa eu colocar Aqui Pra vocês verem Solar O meu contrato Com a empresa Que fez a instalação Pra mim Olha só Eu já queria Ter deixado Aberto Mas acabou Que eu fechei Né pessoal Então Tenha um pouquinho De paciência Aí Energia Solar Eita Vamos ver Se eu encontro Eu não sei Pausar Essa gravação Desse sistema Aqui Não é controle É contrato Aqui ó Encontrei Vamos lá Então pessoal Tá vendo aí na tela Né Muito bem A O meu A minha instalação Ficou no total De Material Mão de obra Tudo Tá Eu paguei Esse valor aqui Ó 26 mil reais E 100 26 mil e 100 reais Isso que eu paguei Nada mais Isso tá incluindo o que? A instalação O equipamento completo Inclusive a própria empresa Ela faz Todo Todo O trâmite ali Com a CEMIG Que no caso é a minha Prestadora Né Essa parte de documentação Tudo Não tive que fazer Nada Eles fizeram Tudo Tá Inclusive Eles fizeram também Essa questão De adicionar As duas residências Tudo foi Por conta deles Então eu paguei Esse valor 26 mil e 100 reais Aqui no contrato Tem inclusive Ó O referente Aos equipamentos Que eu adquiri Foram 12 painéis Tá Dessa fabricante Aqui Ginko Eu falei errado Tá No início do vídeo Eu Eu tava com WEG Na cabeça Mas foi essa marca aí Mas eu procurei saber Pesquisei bastante E vi que essa marca Também é muito boa Ok 12 painéis Totalizando Potência Disso aqui E um inversor Frônios De 5KW Entre outras coisas Aqui inclusive Falou que seria O sistema conectado Em telhas Telhas Colonial Aqui A homologação Tá Esse é o nome Dessa Desse serviço Que a empresa Faz Com a CEMIG Com a prestadora A homologação Do sistema Tudo por conta deles Então olha só Aqui Garantia Eles me deram Tá Então ficou nesse Valor Deixa eu ver O que tem mais aqui Eu acho que não tem mais nada Relevante não Muito bem Então pessoal Me ajuda a lembrar aí Tá 26 mil Cadê 26 mil e 100 Cadê 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 Que foi a entrada Que foi a entrada O meu pai Cadê tu Só um minutinho Pessoal Olha lá 26 mil e 100 Deixa eu anotar esse valor aqui 26 mil reais e 100 Muito bem Agora eu vou mostrar pra vocês As minhas contas de energia elétrica Tanto da casa Da granja Vamos É Vamos colocar granja E casa Tá Pra diferenciar pra vocês aí Granja Casa da roça É onde está instalado o sistema E a minha casa Onde eu moro É onde que recebe Né Esse Esses créditos Por assim dizer Tá ok Então eu separei pra vocês aqui Ó Vou pegar aqui as minhas contas Ó Coloquei nessa pastinha aqui Então essas aqui São as minhas contas Deixa eu colocar de uma forma melhor Aqui pra gente Aqui ó Muito bem Então essa conta aqui Venceu dia 9 do 6 Essa aqui dia 9 do 7 6 do 8 E essas Ó Quer ver Cadê Onde que está escrito foto Aqui É porque já tinha o sistema de fotovoltaica Tá vendo Aqui ó Nova gramado Foto NG foto NG foto Foi a forma que eu coloquei pra identificar Que já tinha o sistema fotovoltaico Então vamos pegar lá A primeira conta completa Que eu recebi de energia elétrica Na minha casa nova Na casa grande Tá Casa moderna Foi com vencimento de 6 do 1 6 de janeiro Vamos dar uma olhadinha nela Olha só Então a primeira conta Eu paguei isso aí 426 reais e 35 centavos De energia elétrica Eu recebi algumas contas antes Tá Mas eu ainda não estava morando na casa Então essa é a conta Que eu já estava aqui Beleza? Beleza Então 426 reais Guarda isso aí Vamos lá Segunda conta 376 reais Por algum motivo Eu gastei menos Do que no mês anterior Ótimo Beleza Vamos para a próxima Março 376 Ficou mais ou menos na média Abril 319 Ó Abaixou Não sei porquê Alguma coisa Gerou essa economia Né? Mas a realidade está aí É maio 358 E já vamos entrar aqui então Já com o sistema fotovoltaico Tá bom? Então vamos lá A primeira conta que eu recebi Com o sistema fotovoltaico instalado Lá na casa Na grande Mas transferindo crédito Para cá Olha só A conta caiu para Deixa eu só confirmar um detalhe aqui pessoal Essa é vencimento de 6 do 8 Não é a primeira não Desculpa Essa é a última conta que eu recebi Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui A primeira Olha só 125 reais E 47 centavos Então aqui pessoal É que está um ponto chave Que eu gostaria de deixar bem claro para vocês Que muitos desses vídeos Que tem por aí Não mostra Porque a maioria dos vídeos São feitos por vendedores Instaladores Empresas Né? Vídeos patrocinados por empresa Que vende o sistema E isso não é muito frisado Mas vocês vão ficar sabendo disso aí E não é claro Que ninguém esconde Mas não é uma coisa Que fica assim Muito em evidência Eu mesmo não sabia Mas que vocês saibam Para que vocês possam Fazer as contas de vocês aí Né? E chegar a uma decisão Que realmente vai beneficiar vocês Então o que que é? É que você precisa pagar Um valor mínimo A sua conta de energia elétrica Em nenhuma das duas casas No meu caso Vai zerar Não vai zerar Existe uma resolução Eu vou mostrar para vocês aqui Já deixei a colinha dela aqui Que é o seguinte Olha só Esse aqui É o valor mínimo Se for o sistema monofásico Você paga 30 kWh Mínimo Se for bifásico 50 E se for trifásico 100 kWh Tá? Então no mínimo Você vai pagar esses valores Para a CEMIG Ou para a operadora Tá? Por que que essa taxa é cobrada? Olha só Aqui diz A taxa garante A disponibilidade Da energia elétrica Para os consumidores Então mesmo que a energia Não seja usada A ligação existe E as residências São cobradas por isso Então você pode perguntar Por que não desligar A unidade consumidora Da rede elétrica? Imagine só Que a energia solar residencial Usa o sistema voltaico On grid Que é conectado A rede Portanto É importante manter o fornecimento ativo Para o consumo de energia à noite Quando não é gerada energia solar E para imprevistos Como problemas no sistema fotovoltaico Que afetem a produção de energia E no final A concessionária de energia Acaba sendo útil Já que os excedentes Que viram créditos na fatura São válidos por 60 meses Lembra que eu falei isso? Então esses créditos São válidos por 60 meses Então eles podem ser usados Por muito tempo Como desconto na conta Tá vendo pessoal? Então em resumo Você sempre vai pagar Uma taxa mínima E isso vai depender Do seu sistema Vamos voltar Para o nosso exemplo aqui Deixa eu pegar A minha conta Novamente Deixa eu encontrá-la aqui Vamos pegar Essa conta que eu paguei Aqui Primeira conta que eu paguei Com o sistema fotovoltaico Instalado Note que aqui Em classe Tá vendo? Aqui eu encontro Ó Não tô conseguindo Selecionar só o que eu quero Mas é aqui ó Eu encontro A informação que eu preciso Na minha casa Tá? O sistema é trifásico Então eu vou cair Naquela regrinha Que eu mostrei Pra vocês aqui ó Trifásico 100 kWh Tá? Então Esse valor De 125 Aqui Seria esse valor mínimo Por que que eu sei Que seria o valor mínimo? Olha só Como que é mostrado Na conta ó Custo de disponibilidade 97 Ó Eu consumi 297 kWh Durante esse mês Mas eu tive essa compensação integral Ó Tá vendo aqui? Ó Ainda você ainda tem que pagar Pessoal A contribuição de iluminação pública Que também não fica zerada Não fica isenta Então no meu caso ó Eu tive esse valor Mais esse valor Da contribuição de iluminação pública E interessante Aqui é interessante também Pra vocês verem Como que a conta vem né Ela vem basicamente Da forma padrão Só que aqui ó Informações gerais Ó A gente tem a informação Do salto de geração Então Nesse mês aqui Eu consegui gerar energia suficiente Pra Abastecer a minha casa Minha granja Pra abastecer a minha casa Onde eu moro E ainda sobrou 24 kWh Tá bom? Esse crédito Vai ficar disponível Pra mim Por 60 meses Conforme nós vimos Né Naquele site Aquela informação Então Se no mês que vem Eu gerar menos Do que O necessário Pra poder cobrir O meu gasto Esse valor aqui Ó Vai ser abatido Né Então Vai ter essa compensação Pra que eu não pague nada Percebeu? Então No meu caso Olha só Trifásico Valor mínimo 125 E isso Tem um detalhe Três Dois meses depois Esse valor subiu Porque A taxa É O valor Do kWh Do kWh Subiu Tá? Esse negócio De bandeira Vermelha Aí Depois vocês Podem pesquisar Melhor Pra saber Em detalhes Né Mas aí Deixa eu fechar Aqui Mostrar pra vocês A última conta Que eu recebi Nesse mês de agosto Ela já veio 140 E 13 Por quê? Olha só O custo de disponibilidade Que é baseado Em 100 kWh Ele já foi E ficou mais caro Porque não é um valor fixo Ele é baseado No preço Do kWh A tesoura Então o preço Está mais caro Então Consequentemente Esse valor Ficou mais alto Então Eu ia gastar Mais 216 reais Não gastei Aí eu tive que pagar também A contribuição De iluminação pública Mais 42 reais Teve uma compensação Aqui que eu não sei Do que se trata Mas enfim Gerou esse valor Pra eu pagar De 140 reais E 13 centavos Já na minha casa de Guaianá Vamos lá agora Na casa de Guaianá Olha só Aqui é o consumo Da casa de Guaianá Tá bom? Aqui ó É conta do mês 7 Deve ser aqui Vencimento dia 17 do 8 Essa aqui foi vencimento Dia 23 do 7 né Deixa eu pegar aqui Ah essa aqui ainda vai vencer Esse mês Ainda não venceu né Mas vamos pegar aqui então A anterior Ó Nessa anterior Vamos ver se consigo baixar Já baixou Vamos abrir aqui Esse aqui foi vencimento Dia 17 de julho Então compara um pouquinho Com essa aqui Que venceu dia 23 de julho Certo? Então enquanto nessa aqui Que é trifásico Eu paguei esse valor De 140 reais No caso da casa da granja Eu paguei menos Porque lá é Ó Bifásico Tá vendo? Então a taxa mínima Foi de 70 reais e 28 centavos Ó O custo de disponibilidade O que eu consumi Foi abatido Teve a contribuição municipal Não sei mais o que Eu paguei no final das contas Eu paguei 70 reais e 28 centavos Então só pra resumir Pessoal Vamos fazer uma conta rápida aqui Olha só Vamos supor Que eu economize todo mês então É Porque vai variar A gente sabe disso né Mas vamos usar esses valores Dessa conta como média Nessa casa então Eu economizei 107 reais Tá? Aproximadamente Certo? Muito bem Já na minha outra casa Eu economizei 216 reais Certo? Muito bem Isso lembrando que eu tenho O sistema De boiler Se eu não tivesse o sistema De boiler Isso seria uma economia Muito maior Com certeza Tá? E note que também Olha só Nesse mês Essa é a última conta Que eu recebi Eu tenho aqui ó Um saldo De 153 kWh Olha que interessante Então eu já tô com um saldo bacana aí Isso quer dizer que o meu sistema Foi bem dimensionado Ele tá atendendo as duas casas E ainda está tendo uma sobra Que é o meu objetivo Então quanto a isso Eu tô satisfeito Naqueles meses que eu tiver né Que não tiver tanto sol Eu vou conseguir ter um saldo aí Pra eu poder abater Mas enfim Vamos lá Então 216 mais 107 Vou fazer uma continha aqui Que nessa hora da noite Eu não consigo mais fazer conta não 216 mais 107 reais 323 reais Tá? Foi um valor que eu economizei Por assim dizer E realmente É assim mesmo Se eu não tiver esquecendo de nada aqui Mas acredito que não É isso mesmo Eu estou somando Os valores que eu deixei de pagar Né? Concorda? Então Foi o que eu economizei Neste mês Muito bem 323 reais Eu paguei pessoal Conforme vocês sabem já 26.100 reais no sistema De 5k 12 placas Top de linha É Pagamento à vista, tá? Se fosse parcelado Isso aí seria mais caro Chorei bastante E conseguir esse preço final Dividido Por 323 reais É igual 80,8 Então se as minhas contas estiverem certas 80 vezes 80 vezes 323 É igual É isso aí Eu vou precisar pessoal De mais ou menos 80 meses Pra recuperar o meu investimento Certo? Em média Se o meu consumo não aumentar 80 meses 80 meses 80 Dividido por 12 São 6 anos E pouco 6 anos e meio Mais ou menos 6 anos e 6 meses 6 anos e meio Mais ou menos E aí? Aí eu jogo pra vocês agora Valeu a pena Ou não Será? Será que compensou pra mim Fazer essa instalação? Bom Eu vou comentar duas coisas aqui Tá? A primeira coisa É a questão de Você ter um dinheiro Aí você faz o investimento inicial Aí depois Como você não tem que pagar Todo mês Aquela conta de energia alta Isso acaba sendo Bom Claro que você Já pagou Mas você Fica mais leve Do nosso Na nossa rotina mensal Caso você já tenha Esse dinheiro guardado Não tem esse lado E outro lado Que você pode usar Assim Economizando menos Ar-condicionado Pode usar Como é que fala gente? Abusar mais Porque você tem Claro que com certo limite Porque você tem Essa compensação aí Então pessoal Aí é questão de cada um Vocês vão ter que fazer As contas de vocês aí E ver se No seu caso Vale a pena É um tempo considerável Seis anos Mas também Depois de seis anos E seis meses Mais ou menos Que não demora Tanto a passar Assim convenhamos Se o sistema Não der defeito Se não gerar Nenhum custo De manutenção Tudo que entrar Vai ser lucro Vai ser economia Né? Mas são seis anos Seis anos Exatamente Isso no meu caso Que eu comprei De repente você consegue Um sistema E mais em conta Isso foi Porque eu paguei Relativamente caro Um sistema Teoricamente Muito top Mas já pensando Em não ter dor de cabeça Isso no caso De duas casas Né? Usando em duas casas Então pessoal Faz aí as contas De vocês Né? Faz as contas Eu queria falar alguma coisa Eu tô meio enrolando aqui Porque eu queria lembrar Mas eu acho que Eu não vou lembrar não É... Deixa eu ver É isso É... Eu quero que vocês Saibam isso Pessoal Que existe essa taxa mínima Então você não vai Deixar de pagar Energia elétrica Tá? Não vai... Ah tá Lembrei E a energia Tá sempre subindo Né? Sempre subindo O preço dela Então Esse mês aqui Eu paguei 140 reais Eu tava pagando 120 e poucos reais Né? Mas você Que não tem Um sistema solar Fotovoltaico Tá pagando muito mais Porque você tá pagando Proporcional A todo consumo Né? Eu tô pagando Proporcional Só aos 100 kWh Eu estou pagando Um aumento Proporcional A apenas 100 kWh Ou no caso Da minha casa De... Na granja Só confirmar aqui 50, né? Isso aí 50 Então Pra mim É muito melhor A energia Pode subir Que eu Não vou sentir Tanto Quanto você Que não tem Um sistema Né? Então isso precisa Ser levado em conta Também Então pessoal Eu espero que tenha Ajudado Sinceramente Tá? É... Eu peço Que você Se puder Curta Né? Esse vídeo Pra que possa ajudar O nosso canal Também Se inscreva no canal Nós temos muitos vídeos Já Dando dicas práticas Pra quem está construindo Ou pretende construir E vamos fazer muitos outros Tá? Eu tô cumprindo aqui A Flaviane Também De vários vídeos Que vão ajudar Muito vocês aí Vídeos práticos Dicas práticas Nós construímos Essa casa Uma obra grande Quase dois anos Quase 600 metros De obra Então a gente tem Muita coisa Pra compartilhar Com vocês Eu quero fazer Vídeos de novo Depois Agora Um ano Depois De usar Por exemplo A geladeira Compartilhar com vocês Nossa experiência Com o passar do tempo Tá bom? Então é isso aí Se tiver alguma dúvida Assim Eu não sou especialista Tá pessoal? Então já vou Adiantar Que eu não vou conseguir Responder dúvidas técnicas Tá? Mas alguma coisa Que a gente puder E tá mais uma lapidada Podem contar comigo Tá bom? Eu espero que eu não tenha Esquecido de nada Falei então Sobre o sistema De energia de boiler Também Mostrei as contas Pra vocês E é isso aí Qualquer coisa Se eu puder Ajudar mais Pode perguntar Tá bom? Então fica assim E até o próximo vídeo